Ai, 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 com o mundo cada vez mais ligado nos pets. Pets? É, cachorro e gato. A onda agora é alimentar os bichinhos de forma mais natural possível. Frutas, verduras. Mas será que isso é saudável mesmo pro cachorro, pro gato? Veja na reportagem aqui do Edson Lima e do Douglas Belan. Eles vão tentar esclarecer essas dúvidas pra vocês. Agora. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que mais da metade dos entrevistados alimentavam os seus cachorrinhos, os seus cãezinhos com comidas que eles mesmos, os próprios donos, consomem. São principalmente frutas, mas também salgados e até doces. A gente tá com uma maçã aqui, não sei se vocês já ouviram algum latido. Se ouviram é do Frodo. Você acha que ele gosta pouco de maçã ou não? Dá uma olhada aqui, ó. Como ele adora. Até caiu. Ele adora maçã. Mas no caso dele e também do skate, o irmãozinho dele, é uma alimentação balanceada, recomendada por um veterinário. É um caso diferente do que a gente costuma encontrar. Os donos são esse casal aqui, a Manuela e também o Luiz, né? Por que vocês decidiram dar frutas e aí comidas especialmente preparadas pra eles? Então, a gente tinha um certo problema em casa, porque eles não gostavam muito de ração e quando comiam, vomitavam. E a gente testou várias marcas de vários valores e assim o veterinário acabou indicando pra gente testar a comida natural. E passou pra gente uma lista de alimentos, legumes, verduras e frutas que a gente pudesse dar pra eles, né? Foi assim que a gente começou a alimentar eles com comida natural. Eu não preciso perguntar pra vocês se eles gostam, né? Eu vi que na mesa ali, o Frodo, por exemplo, não sai de perto. Ele tá louco pra hora da alimentação. Ele que come duas vezes por dia essa comida balanceada. Gosta pouco de maçã o Frodo ou não? Eles adoraram, né? É, o Frodo, o skate também, mas a maçã, o melão são as paixões da vida dele. A refeição é o acontecimento. Então, eles ficam esperando e começa a dar a hora de comer, eles começam a ficar nervosos, agitados, igual a gente tá nesse momento. Porque, realmente, eles amam de verdade a maçã como se fosse o jantar, como nós comendo uma comida super cara. Então, é a grande alegria deles. O legume que vocês vão comer naquele dia, vocês dão pro Frodo e pro skate também? Sim, eu já aproveito, faço pra gente e faço já pra eles também, sabe? Já aproveito e tá na cozinha cozinhando, né? Aproveito e embalo. Vamos ver se eles gostam mesmo? Prepara aí no recipiente e vamos ver a reação deles. Bom, finalmente, Frodo e skate bem alimentados e bastante saudáveis também. Aliás, esse casal mudou os hábitos da vida deles pra deixar os bichinhos, os cãezinhos mais felizes. Inclusive, se mudaram aqui pra esse condomínio que é mais aberto, justamente pros animais poderem brincar à vontade. Agora, Vilches, eu queria saber de vocês aí do estúdio. Eu imagino que essa seja uma exceção à regra. Ou será que eu tô enganado? Olha, Douglas, eu vou ser franco pra você. Eu não tenho o hábito de dar fruta pra paçoca, não. Mas a Paula tem o tunico na casa dela. E ela tava dizendo que ela acha que é muito mais saudável pro cachorro dar frutinha do que dar, por exemplo, aqueles petiscos, sabe? Mas peraí que a gente tem alguém que entende do assunto pra esclarecer isso pra gente. O veterinário, o Vantuir Filho, tá aqui no estúdio com a gente. Tudo bem? Bom dia pro senhor, tudo certo? Tudo bem, cara. Já mata essa dúvida aqui que a Paula trouxe pra gente. Ela tem um vira-latinha dela. Certo. O tunico. E aí o tunico só come frutinha. Nada daquele petisco que tem um cheiro gostoso. Não tem? Tem. Eu acho gostoso. Eu acho o cheiro gostoso. E aí, dá pra comparar o que é saudável e o que não é? Que na verdade é assim. Algumas frutas são extremamente liberadas, são bem tranquilos pros animais. Ah, algumas frutas? Isso. Já algumas são um pouco tóxicas. Por exemplo? Uva, por exemplo, é uma uva que não é indicado. E no geral também que a gente tem que ter em mente uvas cítricas. Em comparação aos petiscos, tem petisco de excelente qualidade aí, tá? Com bom preparo, bom material. Só que a ganha de maioria deles são bem calóricos. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Por isso, pra ganhar peso aí no caso. O ganho de peso se dá bastante em relação aos petiscos. Deixa eu voltar às frutas então. A uva é por causa das sementinhas? Sim, ela tem uma enzima dentro dela, uma propriedade que o cão não consegue metabolizar. Isso a longo prazo pode acabar levando à intoxicação do animal. Puxa, o que mais além da uva que não é recomendável? Você fala em relação a frutas? Frutas cítricas em gerais a gente deve evitar. Por correlação ao estômago dele. Independentemente de ter a sementinha. Uma laranjinha que você corte ainda sem a semente. Não é recomendável? Não tem indicação por conta da acidez daí. Mas no geral, a semente de qualquer fruta, ela deve ser evitada. Tá. Vamos lá. Agora retomando aquele assunto que eu tava tendo antes contigo assim. Eu sou aquele criador raiz ou chucro. Aquele cara que dava comida pra cachorro. Sabe aquele resto de almoço? Resto de jantar pro cachorro. Acabou isso? Não acabou. Mas hoje a gente tem outras linhas de pensamento, né? Por exemplo, hoje o mundo tá muito moderno e muito rápido. Então, por exemplo, a ração é um alimento de fácil preparo. Onde você vem, pega e serve pro animal. E a ração, ela é um composto balanceado. Então, a gente não precisa de nada além da ração. Só que a grande maioria dos animais acaba ganhando da gente na insistência. Claro, você tá alinjando. Pedindo, solicitando. Pô, já vai com aquela carinha assim, você não vai dar um pedacinho de pão pro cachorro? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é a forma de preparo. Tá. Exceto alguns alimentos que a gente tem contraindicações aí, mas a grande maioria o preparo que é o importante. Então, assim, não é o que você faz pra você que você vai oferecer pro seu animal. Você tem que evitar, por exemplo, gordura, sal em excesso. Então, preparado desde que seja pro animal, a grande maioria dos alimentos não tem contraindicação. Gordura? Gordura é quando eu falo óleo, né? Ou, por exemplo, frituras em excesso. Por exemplo, vamos supor aqui. Eu não faço, tá? Tô no churrasco ali, pá, tiro aquela gordurinha, vem a paçoca, eu pá. Isso não. Isso não. Puts, por quê? Porque, assim, uma forma muito clara da gente explicar é o seguinte. Por que a gente não pode ingerir e eles podem? Não. A gente quem? A gente, nós humanos. Aquela excesso de gordura. Adoro uma gordurinha. Mas eu falo em relação aos ossos e tudo mais. Eu tô brincando, tô brincando. Então, é sério, isso é sério. Por exemplo, falando um pouco mais sério agora, o pâncreas é o responsável por digestão. E os animais, eles não têm condições de adaptação das gorduras. Então, quando você oferece uma grande quantidade de gordura, isso pode levar a alguns problemas importantes para os cães metabólicos daí. Agora, eu tenho uma dúvida. Ração. O senhor falou muito em ração. Qual é a ração ideal para o meu cachorro? Porque, normalmente, a gente leva em consideração o peso do cachorro. Aí, você vai ver o tamanho da ração que você vai comprar. Correto. E o que pesa muito também é bolso. Porque você tem uma variedade absurda ali nos preços das rações. Mas qual é a mais indicada para o meu cachorro? É porque, assim, dentro da linha de ração, a gente tem várias formas de pesquisa. Tem indicado para animal castrado, tem indicado para filhote, tem indicado para sênior. E hoje, também, já tem a linha de tratamento. Por exemplo, o paciente com doença cardíaca tem a ração para ele. A doença renal tem a ração para ele. Específica para cada situação. Então, o que a gente tem que levar em consideração, isso que você pontua, é muito importante. O poder aquisitivo do proprietário em questão. Mas, de uma forma geral, que a gente tem que pensar que as rações têm três linhas de rações. As rações convencionais, as prêmios e as superprêmios. Então, quando for possível fazer uma prêmio, uma superprêmio, é a melhor opção. Tá. A Janete está falando o seguinte, ó. Brócolis para o cachorro é caro. Mas, quando compro, divido com a minha cachorrinha. Janete está falando. Brócolis. Excelente. É uma excelente pegada e eles adoram. É? E é por ser crocantezinho? É. O sabor e a crocância dá bastante agrado para eles, né? O senhor tem cachorro? Tenho. Tem o hábito de ter uma, como é que se fala, uma alimentação mais balanceada com ração e fruta? Tenho, tenho. Tenho, sim. Dá uma dica para a gente. Olha, a gente gosta bastante. Lá em casa a gente usa bastante o brócolis, a couve-flora, eles adoram. As folhas de repolho, elas in natura e eles gostam bastante. E cachorro quer? Só que essa é a questão. Eu tenho um bulldog. Que por si só já tem muita flatulência e o brócolis não dá muito certo, né? É mesmo? Desculpa, o brócolis não, o repolho. O repolho? Isso. Repolho não é recomendado por causa da flatulência? Isso, pode estimular. Doutor Vantui, obrigado pela participação, tá? Imagina que agradeço. Muito bacana. Gostei. Valeu, valeu. Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima oportunidade.